Música Aqui TVE, Galpão Nativo, olha o mate que me serviram É a crise pessoal, temos diminuindo a erva aqui, tá muito cara Hoje nós vamos ter por aqui Adriano Macedo, grupo Logo de Gaúcho Do meu lado com o lançamento de um CD maravilhoso Gustavo Hortácio Rincão, Gaúcho, olha a capa do CD que maravilha Vamos ter ainda um quadro hoje, Coisas de Gaúcho E do nosso memorial, Belenícia Zambucha Mas vamos começar com muita música, fim de semana a gente tem que se alegrar O mate é pequeno, mas o coração é grande e muito alegre Rincão, Gaúcho, tchê Rincão, Gaúcho, tchê Lua e Sol, o rancheril de Santa Fé Juju de vida, minha pipoca Cheirando as tocas de jaguané Rincão, Rincão, Gaúcho, tu não me larga Eu não me largo porque sou unha de gato Criado guacho, sobrevivi Grudado em ti, sou um carrapado E meu tapeio, bandando a linda, sovando o basto Mas como não, largo bem feito, planta e cavalo Tudo regalo do coração Lugar bem lindo dentro do peito Calpão de pedra, fogão de bucho Minha cordona, meu quiriri Cantando a ti Rincão, Gaúcho, Rincão, Gaúcho Rincão, Sagrado Mundo de campo, perro de gado Rincão, Gaúcho, Rincão, Sagrado Estampa, chucra, chapéu tapeado Eu repartei o bandeando a linda, sovando o basto Mas como não, largo bem feito, planta e cavalo Tudo regalo do coração Lugar bem lindo dentro do peito Calpão de pedra, fogão de bucho Minha cordona, meu quiriri Cantando a ti Rincão, Gaúcho Rincão, Gaúcho Rincão, Sagrado Fundo de campo, perro de gado Rincão, Gaúcho, Rincão, Sagrado Estampa, chucra, chapéu tapeado Rincão, Gaúcho, Chucra, chapéu tapeado Estampa, chucra, chapéu tapeado Versos do Tadeu Martins Escultor, pintor, poeta Pesquisador e missioneiro Meu irmão Que hoje está residindo lá em Santiago E que teve muito tempo trabalhando ali nas missões Lá em Santo Ângelo Com muitas obras reconhecidas pelo mundo todo E mais um amigo Erlon Pericles Esse é o título do CD Lançamento Gustavo Hortácio Está linda essa capa aí, rapaz Seja bem-vindo, Gustavo Hortácio Obrigado, Elton Obrigado E bem pilchado, hein Gostei dessa pilcha aí Quem é que ainda fazia essas pilchas aí, amém Isso não é para qualquer bolicho, né Posso fazer uma propaganda? Mas claro Esse é o meu irmãozão, o Márcio Aquino Do Latropilha Que faz essa pilcha aqui Mas que luxo Está bem aperado, hein Trançatento, tudo mais O rapaz conhece Me diz o seguinte Quem é o autor do retrato aí Da estampa, da capa do CD Isso é sempre bom lembrar, né O Elton que é um cara retratista Para quem não conhece Gosta muito dos retratos E faz muito bem Esse é o Edu de Ferrari É o menino que era meu colega de escola E se descobriu um baita talento fotográfico De muito bom gosto Ele tem uma das coisas Que os grandes fotógrafos têm, né Ele procura se interar De todo o contexto cênico Ou do local, da cultura Que ele vai retratar Para fazer a foto E aí acontecem esses presentes Um presente para mim Essa foto aqui Linda demais, né Então do CD Rincão Gaúcho Uma música que eu compus Em homenagem ao meu amigo Toco José Antônio Lá da Ponta Grossa Região Sul de Porto Alegre E que é presidente Dos Cavaleiros da Paz E ele é que criou essa frase Ou juntou ela por aí Em algum bolicho E eu fiz a música Cachorro bom Ataca até no bisômiche Tá aí a potranca de Nem sei o nome Dele que dele Tome que tome Se deixar levo pro baile Se correr não tem quem tome Cachorro bom Ataca até no bisômiche Se deixar levo pro baile Se correr não tem quem tome Cachorro bom Ataca até no bisômiche Chego baleado Mas não me assusto Tô bem folhado Com mútil gosto Com cara de coitado Igual meu cusco E aquela linda Me chama pra um musco fusco Já vou A concorrência Lá do rincão Uns da cidade Metido a gavião Uns cola fina Vem com filho do patrão E eu bem fachudo Me grudo No milão Tá aí a potranca de Nem sei o nome Dele que dele Tome que tome Tá aí a potranca Nem sei o nome Dele que dele Tome que tome Se deixar levo pro baile Se correr não tem quem tome Cachorro bom Ataca até no bisômiche Se deixar levo pro baile Se correr não tem quem tome Cachorro bom Ataca até no bisômiche Floreio um chote Eu dou-lhe boca E medo a espora Mas que senhora Não tem ninguém Meio galope Eu já largo Porta fora Com dois floreios Já me chama De meu bem A concorrência Lá do rincão Uns da cidade Metido a gavião Uns cola fina Vem com filho do patrão E eu bem fachudo Me grudo No milongão Tá aí a potranca Nem sei o nome Dele que dele Tome que dele Tome que tome Se deixar levo pro baile Se correr não tem quem tome Cachorro bom Ataca até no bisômiche Se deixar levo pro baile Se correr não tem quem tome Cachorro bom Ataca até no bisômiche Mas cuscombo Ataca até no bisômiche O cachorro bom Ataca até no bisômiche Mas cuscombo Ataca até no bisômiche O cachorro bom Ataca até no bisômiche Cachorro bom é isso aí, né? Se vier no bisouro, ele ataca Meu amigo toca um abraço, xê Essa canção ficou linda, demais esse arranjo vai... Foi bonito, né? Provega, uxo Mas eu me lembro do dia da composição dessa música Foi um dia bem agradável, bem interessante Eu não me lembro muito É uma baixaria essa música Posso contar rapidamente? Mas pode contar, fique à vontade, hein? Vou contar uma história, então Eu conheço o Elton há no mínimo 10, 12 anos Que a gente é amigo, graças a Deus, amigo mesmo Já trabalhou junto, mas a gente é amigo acima de qualquer coisa E aí pedi pra ele compor umas músicas pra mim, pra esse disco Que estamos aqui hoje especialmente, em função dele E aí, uns meses antes, a gente esteve junto fazendo um espetáculo lindíssimo No Natal Luz, em Gramado, lembra? Claro, daqui a dia estaremos lá em Gramado Isso aí Novamente E aí, chegando lá no show, eu fui muito bem acompanhado Lembro disso Como se fosse hoje E aí, ficou marcante aquilo lá A gente tem uma brincadeira na banda, que é o Padilha Vai pra casa, Padilha Ele é uma loira, mas oi galera Isso aí Aí no dia que a gente vai compor a música, do nada, assim A gente tá com o Mati Cevado, o Elton com o Mati Cevado Diz assim, tia, mas e a loira aquela que tu andava? Eu disse, pois é, não deu namoro, não deu cambicho, né? Se terminamos por aqui, diz ele pra mim Mas cachorro bom, ataca até no bisome, né? A frase do amigo meu, diz ele Deus do livro O cara que tem um cusco bom, você garante, tia Não tem ruína Em casa, rapaz, se cair um pneu, os cachorros abraçam Mas aí, se arrebentando, tia Eu tenho dois cuscos sim marrom lá em casa Mas Deus do livro O Betão e o Benício O Betão e o Benício, exatamente São ligeiros dois São ligeiros dois, que eu sei Vamos apresentar os amigos que estão aqui te auxiliando Na acordeona, vamos daqui, da acordeona, daqui pra lá Alex Rosa, nosso parceirão Sabe tudo de música e tal de Alex aí Sabe bastante Deus do livro Ali no violão, no primeiro violão O Joia, queridão da gente É uma joia, né? Agora, internacional, vai pra China, já pensou? Acho que não volta mais Mas eu tenho um amigo que vai pra China quase toda semana Vai, vai Vai correr E você também lá Esse é bom Gasta uns trocos Mas é, nós vamos largar o Joia pra lá, ver o que vai acontecer Ah, mas é uma viagem bonita, viu? Muito contrabando, dá pra trazer É verdade, né? Tive na China, o que eu mais trouxe é contrabando É claro Os caras param de shibiar ali no Itaquim, vão shibiar na China Na China, claro Então tá o Joia O nosso mestre, o véio, querido Lá no violão, o sobrinho do Joia, o Ederson Inácio Na guitarra Então, o Joinha O Joinha O aprendiz de Joia Aprendiz de Joia No baixo, Léo Xavier, meu parceiro também de bastante tempo E na percussão, lá tá com o pandeiro a postos já O Rafael Martins, que a gente pegou lá do Masbá emprestado Tejamos roubado do Masbá E o que vem de cantoria agora aí pra nós mostrar ainda desse CD novo, né? Desse CD novo Oficio Musiqueiro, a gente vai fazer agora de um parceiro Do Ederson Que é o Joaquim Velho, que toca lá com o nosso parceiro Lambari E a Inédita também Inédita também Oficio Musiqueiro Lançamento CD Rincão Gaúcho Gustavo Hortácio Tchê Ordeona Rincão Gaúcho 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 Bonteando a guainita Com todo o encanto Desato o meu canto Com mais galharia Rincão Gaúcho Bonteio a guitarra Assim do meu jeito E abro o meu peito Cantando rasguido E a pionada arrasta o chinê do braçal e a bailanta se embala Sobre o chão batido Pulperia de fronteira, nosso ofício é assim Tantando bailes de rancho, mesmo sem ter alegrias pra mim Abro o peito num milongão, entre a fumaça e a poeira Ser músiqueiro é uma vocação, nas pulverias da fronteira Ser músiqueiro é uma vocação, nas pulverias da fronteira Gordiona desata teu grito, que hoje só grito, eu conduzo uma farra Gordiona, tu é soberana, irmanada na trama do gordoniar da guitarra É sobre o bando e o pala colgado, impeço o bailado nos condões da campanha Onde o índio da estância no frio do agosto Abandona seu posto atrás de China e Câmara E eu no ofício de ser cantador, dou vida aos interior até clarear o dia Bombeando a guainita com todo o encanto Desarto meu canto com mais galhardia Bombeio a guitarra assim no meu jeito E abro meu peito cantando um rosquino E a peonada arrasco, chimendo pra sala e a bailanda sem bala Sobre o chão batido Pulperia de fronteira, nosso ofício é assim Tocando bailes de rancho, mesmo sem ter alegrias pra mim Abro o peito num pilongão Entre a fumaça e a poeira Sem músiqueira é uma vocação Nas pulperias da fronteira Sem músiqueira é uma vocação Nas pulperias da fronteira E aí estamos mostrando as canções que fazem parte deste CD Gustavo Hortácio, Rencão Gaúcho A gente já falou a respeito dos parceiros musicais E também dos amigos que estão te acompanhando E pra contratar o Gustavo Pra shows, pra eventos Qual é que é o endereço aí? Eu tô bem fácil Pro pessoal que tá aí conectado no Facebook Pode entrar em contato direto na minha página É facebook.com.br Gustavo Hortácio Oficial Tem o celular, tem o WhatsApp É 51, o código diário 81467250 Fala direto comigo, não tem tranqueira Tu sabe que Eu já tava na expectativa Desde que tu começasse a gravar Poucas pessoas têm lançado trabalho De repercussão Em uma época muito complexa Porque as gravadoras todas A partir da facilidade que se tem De copiar e distribuir mídias As gravadoras não estão mais lançando artistas E se lançam não tem um grande investimento O que que acontece? Ninguém vai lançar um produto que é copiado por todo mundo E que ninguém adquire Então se puder Compra um CD do artista Gustavo, tenho certeza Que uma maioria dos músicos Se esforçou muito pra reunir um repertório Economizou muito Pra poder gastar nesse CD Então ele merece essa distinção De entrar em contato com ele E adquirir o original Uma cópia pessoal Está sempre prejudicando aquela pessoa Que sonhou tanto Ser reconhecida É caro se ainda vão ceder um DVD Então nem se fala Isso prejudica as pessoas Que querem se lançar Ser conhecidos Imagina Você prepara 10 anos Pra fazer um CD E quando lança Todo mundo copia E não dá aquela força pro artista Está vindo aí uma canção Maravilhosa Subtropiada Já tem um CD meu lá atrás Mas uma marca linda Que vale a pena ser ouvida Rotu meu amigo Hortácio Estampa De bom campeiro Que pra fazer CD Gastou tempo E também dinheiro Vamos aí Convido os amigos Eu sei que só tem Caboteiro E abre a cordona Parceiro Porque Lá vai o tropeiro O gado Mermando Se estende na estrada Cruzando as canhadas Levantando poeira Vão batendo aspa Costeando o barranco E eu apuro o tranco Chegando a soiteira Se um gulho se desgarra Da bomba o releto O meu quadro dentro Por si se desdobra E eu corto E o rastro E o vento assobiando E vai ser tapando O meu folha de abóbora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede Cê vai Campo afora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede Cê vai Campo afora Comendoando o caura Aguantei a meu bala Parece que fala Dobrando as macegas E eu sigo Trancando Nesta dura vida Até que ganha vida Nas tropas Que entrega Depois da tropeada Eu me aparto Do laço E alinho nos braços De uma china bela E aparto Angarinhos Parando o rodeio Bancando o freio E fechando As cancelas Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede Cê vai Campo afora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede Cê vai Campo afora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede Cê vai Campo afora Lá vai o tropeiro Repontando o gado E o cusco do lado Costeando a espora Parece que vejo Um retrato gaúcho Que sai da parede Cê vai Campo afora Agradecendo Essa visita maravilhosa Gustavo Hortácio Cê de novo Boa sorte Muito sucesso Vem aí no próximo bloco O quadro Coisas de Gaúcho Ajeita o mate Fica por aí Que nós já voltamos Buenas gauchadas Nosso quadro Coisa de Gaúcho De hoje Ao pé do fogo Mateando aqui No parque da harmonia Na churrascaria Galpão Crioulo E a Lisiane Vai nos mostrar Como preparar Um bom chimarrão Tudo bem Lisiane? Tudo bem E tu sempre pronta Aqui para receber as pessoas E hoje para nos ensinar Nosso telespectador Principalmente A preparar um bom chimarrão Vou ensinar Vou ensinar primeiro o tradicional E vou dar uma dica Que é uma Que acontece muito O pessoal reclama Pô eu comprei a cuia Comprei a bomba E eu faço em top Tem uma Que o pessoal ensina Vamos colocar até O pescoço da cuia Até o pescoço Vamos acomodar para o lado Fique uma parede De erva mate Pode ajeitar com a própria bomba Para que fique bem firme Olha aí Para quem diz que nunca acerta Agora ela vai mostrar os truques Para não errar mais A temperatura da água A temperatura da água Quando a chaleira estiver chiando Desliga Que está na temperatura ideal Ela não pode ferver Não se ferve a água Para o chimarrão Ela é quente Que agrada o teu paladar Não pode ser fervida 70 graus por aí Ou já É na literatura É de 60 a 80 Mas é Chiou a chaleira Está pronto para o mate Aí vamos colocar A água Aqui eu tenho a água morna já Vamos colocar até Em cima Sem cobrir Essa água Já está na temperatura Para o chimarrão Eu já estou mateando aqui Inclusive ela já preparou Um eu já Agora que vem um detalhezinho Geralmente ensinam A tapar Para as pessoas A tapar o bocal Só que assim A pessoa nunca fez Então ela não sabe o momento Então ela não sabe o momento de tirar O polegar do bocal Então o que que acontece Se ela não colocou lá Num ponto certo Ela vai tirar Vai fazer um vácuo Exato E vai puxar toda aquela erva Que fica solta ali Que é a primeira Sempre tira É normal subir erva Na primeira e segunda Vez que tu bebe Então quando a pessoa Tira o polegar Vai fazer um vácuo E aí vai prender a erva Aqui embaixo Então é um dos motivos Que entope o chimarrão Então eu ensino Coloca tranquilamente Até o fundo Sem cravar Acomoda E pode matear a vontade E pode matear a vontade Isso aí ó Esse é um dos grandes truques Esse aí é o chimarrão tradicional Que tu mostrasse pra gente aí E não é só Uma moça em uma tranqueira Canta uma arranjera Antes de matear Luego a corta A larga E já então agora Vamos mostrar o mais simples De todos Que é o chimarrão De preguiçoso Então vamos ver Como é que funciona O chimarrão do preguiçoso É rapidinho né Ele é também Dá pra fazer em 10 segundos Olha só É o recorde do chimarrão É Vai mostrar pra gente aqui Coloca Um pouquinho No fundo No fundo Um pouquinho Mais ou menos É que tudo De acordo com o tamanho Da cuia né Perfeitamente Do gosto da pessoa Se tu gosta de chimarrão Curto ou longo Aqueles tu quer que a visita Seja breve ou demorada Ó Dependendo do papo Se o papo tá bom Tem um amigo meu Que diz Quando a guria é feia Eu faço chimarrão curto Vai rapidinho Toma e vai embora É isso aí Inclusive as premas Quando não gostavam Antigamente botava sal no mate né É É o sal no chimarrão Que é pra despachar rápido Mas se a prosa fosse boa Até o mel saia não Ó Colocou Coloca água Se quer o chimarrão curto E agora completa Aí completa com a erva Esse então é o famoso Chimarrão do preguiçoso Olha só Ou de caminhoneiro De caminhoneiro Pode montar no colo Certo Aí só abre um Esse eu já preparei Esse algumas vezes também Olha só E tá pronto E o som que segue Pessoal que tem curiosidade No chimarrão Tá aí O quadro Coisas de Gaúcho Meu amigo Beto Maier Dizer pra vocês Que quem não Consegue assistir Todo fim de semana Nosso programa Tem a nossa página No Facebook Procure lá Galpão Nativo Inclusive Pode compartilhar Os vídeos Só pegar o link lá Passar pros amigos Assistirem também Toda a nossa programação Nós estamos Vindo aí Com a parceria Com TVs do interior Então aguardem Em breve Novidades No nosso programa Do quadro Baú Do Galpão Nós vamos ter hoje A Berenice Zambuja Uma artista maravilhosa Uma das mais importantes Cantoras do Brasil Lançada lá No fim dos anos 70 E fazendo sucesso Até hoje Com inúmeros CDs Consagrados Do canto popular Do sul do país Quero mandar uma homenagem especial Meu amigo Ari O Ari é um homem Que sabe tudo De arreios De tralhas do gaúcho Ali da Boa Vista Zona Sul Em direção ao Lamim Aos meus amigos Que sempre me assistem Do Festival da Barranca Meus amigos de São Borja Meus irmãos Lá do Itaqui Minha terra natal Ao Emílio E o Dentinho Meu parceiro Das quarta-feira A gente faz uma boia Fico olhando Um futebol Pra vocês Mas esse quadro especial Da Berenice Zambuja Tchau Tchau Mas é uma pouca vergonha Te ver chegando Esta hora É por pé Pra não ouvir O barulhinho De as horas Eu sou muito sonhadora Vivo no mundo da lua E tu com esta cachorrada Fazendo festa na rua Tu ainda não me conhece Tu ainda não me viu brava Estas marcas de batom Tu não entras na minha casa Tu não conhece o perigo Tu ainda não me viu louca Este bafo de cachaça Não tem beijinho na boca Cala a boca Fica quieto Tu já zorei e não paga E é Tu mais nervosa Cala a boca Fica quieto Tu amores Já zorei e não paga Senão tu vai se achar E eu já arrumei duas mães E não tem nada Não tem nada Tchau Não sei de nada Quem tá mandando na festa Moçada Mulher Não tem nada Não tem nada Tchau Não sei de nada Quem tá mandando na festa É Mulher Viva Mulher Ela tem Mas é uma boca Que a vergonha Estiver chegando Esta hora É por pé Pra não ouvir O barulho das histórias Eu sou muito sonhadora Vivo no mundo da lua Feito com esta cachorrada Fazendo festa na rua Tu ainda não me conhece Tu ainda não me viu louca Com estas marcas de batom Tu não entras na minha casa Eu não conheço o perigo Tu ainda não me viu louca Com estas marcas de cachorra Só não tem beijinho na boca Cala a boca Figa que eu tô murchando Sobrei e não vai E arrasta Deus falei Tu não vais dormir A sala Cala a boca Figa que eu tô murchando Sobrei e não vai E não tu vai se achar Eu já arrumei duas mães E não tem nada Não tem nada Não sei de nada Quem tá mandando na festa Elton É a mulher Não tem nada Não tem nada Não sei de nada Quem tá mandando na festa É a mulher Especialmente esta canção Para colocar no meu repertório Que é Canto de Amor à Terra Sou o canto do meu Rio Grande Razão da tua esperança Sou o sonho proibido Sou mulher E sou criança Sou o ouro do sol brilhante Embaixo de um céu azul Sou primavera chegando Sou o Rio Grande do Sul Sou o ouro do sol brilhante Embaixo de um céu azul Sou primavera chegando Sou o Rio Grande do Sul Sou o canto do meu Rio Grande Saindo pela garganta Sou o sonho proibido E a minha mão não alcança Sou o desejo contigo Razão da tua esperança Sou noite em Lua Grande Sou mulher e sou criança Sou o ouro do sol brilhante Embaixo de um céu azul Sou primavera chegando Sou o Rio Grande do Sul Sou o Rio Grande do Sul E a minha mão não alcança Sou o Rio Grande do Sul Só o vento correndo no riqueza, roba o salão ingressa Esvaiando amor na guerra, replantando a união Esvaiando amor na guerra, replantando a união É o amor que a querencia do seu povo sorda de seu sol Depois de um céu azul, sua última vera chegou Sou o vento correndo de seu sol Depois de um céu azul, sua última vera chegou Sou o vento correndo de seu sol Sou o vento correndo de seu sol A inspiração do cantor, sou verdente de água pura Sou puro canto de amor, sou ouro do sol brilhando Debaixo de um céu azul, sou primavera chegando Sou o rio grande do sol, sou ouro do sol brilhando Debaixo de um céu azul, sou primavera chegando Sou o rio grande do sol, sou ouro do sol brilhando Debaixo de um céu azul, sou primavera chegando Sou o rio grande do sol, sou primavera chegando Sou o rio grande do sol, sou primavera chegando Sou o rio grande do sol, sou primavera chegando Sou o rio grande do sol Que beleza, não é? Tem uma voz personalíssima? A festa está muito bonita Hoje tivemos o Gustavo Hortácio Agora estou aqui no palco com Adriano Macedo Mas vocês viram no memorial Berenice Zambojo Canta muito Faz parte da história da música do Brasil Vamos receber este jovem amigo Que faz sucesso em todos os cantos da nossa capitão Nos bares, no acampamento Farroupilha Vamos conversar com ele Primeiro vamos escutar um pouco de música Adriano Macedo O grupo louco de gaúcho com um clássico A Roseira Branca Eu fiz um ranchinho de barco e madeira E um pé de roseira pra ela eu plantei E muito depressa a Roseira cresceu O amor floresceu e com ela eu casei Mas eu não sabia que a sua vontade Era ter liberdade de ver como as flores No falso reinado de nobre princesa Tendendo beleza e trocando de amores Roseira Branca Na beira da estrada Não és mais morado Ranchinho do Rorio Tu não tá mais louco O jardim não existe Ficou tudo triste Quando ela partiu Tu vive sozinha Como um vagalume Não tens mais perfume Só por isso que nem eu Tu és o retrato Da triste lembrança E a minha esperança também Já morreu Já morreu Já morreu Do jardim E a tua história é igual Como a bela Por ser a mais bela Esqueceu-se de mim E foi pra cidade Viver da ilusão Foi dançar no salão Pra matar seus desejos Não lembra da rosa Não tem mais ciúme Ela compra o perfume Vendendo seus beijos E hoje quem passa Na beira da estrada Te vê desfoliada Te vê desfoliada Na terra caída Mas ela também Hoje vive sofrendo Chorando e bebendo Chorando e bebendo No inferno da vida Eu fui ela A sofrer separados Lembrando o passado Igual de nós três Distante Distante o outro Mas unidos na dor Porque o amor Não floresce outra vez Esse é o clássico Roseira branca Todo mundo conhece Todo mundo já ouviu Mas na voz do Adriano É uma maravilha Cantador Nas noites de Porto Alegre E do acampamento Farroupilha Seja bem-vindo A nossa casa Maravilhoso o grupo Esse é o tal de Grupo Como é que é mesmo? Louco de gaúcho E bem chapeludo Todo mundo bem pichado Louco de gaúcho Oi galê Faz tempo que eu não te encontrava Mas eu te escuto sempre Que ouço Uma rádio famosa Aqui de Porto Alegre A Rádio Liberdade E tu tá sempre lá Naquele repertório Muito bonito Aquele CD clássico Do acampamento Farroupilha Isso aí Hoje nós vamos Tem que tocar aquela Porque aquela música Roda muito Vamos tocar sim Aquilo foi lançado Em 90 e poucos A primeira vez Eu gravei no disco Do acampamento Falafilha Foi em 98 Depois eu regravei Ela no meu CD Em 2002 Sabe que Algumas músicas São importantes Para a história As pessoas não sabem Eu lancei Dois álbuns Dois álbuns Mais de 25 músicas Sobre a semana Semana Farroupilha E depois fiz mais um monte Mas depois De escutar a tua música Se tu não tivesse Fez essa música Eu não ia me dar conta Que era tão importante Esse ambiente Ou seja Como algumas coisas Provocam outras É verdade Eu ouvia aquela música Rodando no rádio Mas olha O cara tá fazendo Uma coisa ali Para aquele pessoal Acampado E hoje tem Acampamento Farroupilha Em todo o Brasil Provavelmente As músicas ajudam Tu canta Sobre o acampamento O sujeito Ah tá lá Vou fazer Sobre o meu piquete Acredito que hoje A maioria dos grupos Tem alguma música Sobre a semana Farroupilha É muito grande Hoje todo mundo canta E o acampamento É um acontecimento Monta-se uma cidade O pessoal que não conhece Porto Alegre Se monta uma cidade ali Coração de Porto Alegre Uns 300 piquetes Cada um Com uma casa bem bonita Um rancho E se forma Já lá em agosto Inicia dia 25 Os caras constroem O acampamento E dançam Comem carne Namoram Pelé de facão Não dá né Muito pouca Mas vamos promover Umas né Que sai a volta Da peleia de facão Os caras estão muito violentos né Chegam uma deixada Só na peleia de facão Vamos fazer uma coisa É Pra você ter uma ideia Em agosto A partir do mês Metade do mês de agosto Até 20 de setembro 21 de setembro O nosso trabalho É unicamente Dentro do parque Do parque Acampamento Farroupilha E o que gera De negócio De trabalho E sobretudo De turismo né Tem pessoas que tiram Férias só em setembro Pra acampar Ou pra vir visitar O acampamento É 90% das pessoas Que acampam Tiram férias Em setembro Exatamente Pra poder participar De todo o acampamento Farroupilha Qual é o piquete Que tu frequenta mais Estou sempre cantando O piquete do fulano Qual é a Esse ano Nós tocamos muito No piquete Herança de pai Mas a gente toca No piquete dos amigos A ferro e fogo São vários piquetes Aqui que se eu for Falar em todos Vai faltar alguém E vão me puxar Minha orelha Acho que lá No banco da fumaça Que tem também Eu acho o CTG Herança do velho pai Ninguém pode herança Da velha mãe né Os caras Direto Visito também Muito O Laços de sangue Eu acho muito bonito O pessoal Do Laços da amizade Ainda tem Lá meus amigos Do grupo Tradição Esse pessoal Inclusive São muito das Cavalgadas Então São meus amigos Mas eu sempre Que passo à frente De um piquete O pessoal me grita E eu chego mesmo E a música É muito boa Quem se conhece De artista Na semana De Porto Alegre É um luxo Mas Adriano Tu estás então Bem acompanhando Me dá o nome Da gurizada Que está contigo aí Porque Vocês eram uma dupla né É Antes nós Era eu e o Carlinhos Missioneiro né É verdade E agora eu estou Piazedo aí Mandando gaita Contrabaixo O Carlinhos toca Comigo há mais de 20 anos Uns 300 anos né É Vamos mais Essa gurizada Que andava de fralda Mas estão Mandando gaita Aí cantando bonito Lá no Contrabaixo Adriano Macedo Filho O Chapeludo É Eu uso livre Aqui o Carlinhos Missioneiro Sim Na 120 E aqui o Bruno Macedo Começando aí agora Não deve dar nada De gurinha Olhando esse show de você né Gurizada Gurinha tudo na volta Ali O da gaita branca Tem que fazer uma música O guri da gaita branca É E os violeiros da barba branca É Os da barba branca Nós estamos botando a gurizada Aí para ver se tem mais mulher Na volta do palco Porque está ficando feia a coisa Eu acho que vai dar certo Eu acredito Confio Nessa estratégia Vamos lá Está vindo aí uma canção De um grande autor De um grande músico Bruno Nery Coisas que vi Com Adriano Macedo Eu vi o sol brotar no topo da coxinha Dando um banho de luz Na partura Eu vi a confiança do padrão Com a pionata Eu vi, eu vi Tudo isso e muito mais A cantiga dos partais E o zum zum do beijador Se eu não tivesse visto as coisas que eu disse Hoje talvez não sentisse tanta mágoa e tanta dor Eu vi o pampa dormindo no colo da noite Ouvi o grito da coruja no mourão Ouvi o canto fiel de um terno de reis Vi vagalumes a piscar na imensidão Vi a gira da branqueando a rancharia Ouvi cardionas e cantores em seresta Vi os de bigode valerem por documento Vi meu Rio Grande bailar em dia de festa Eu vi, eu vi tudo isto e muito mais A cantiga nos patais e o zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que eu disse Hoje talvez não sentisse tanta mágoa e tanta dor Tá aí, mais uma marca com esse grupo Mas olha, eu gostei do nome, hein Tu não fez nenhuma música pra homenagear o grupo com esse nome, hein Já fiz, já fiz Ai, tem então? Tem, tem Mas canta um pedaço, eu quero ver Eu quero ver homenagem, rapaz Eu gostei do título aí O Adriano, eu te conheci nos bares, nos bolichos de Porto Alegre Tu lembra dos botecos, tudo que tocou aí? Eu via no tempo e não tinha barbaridade É, não, mas antes não tinha barbaridade Por exemplo, agora eu tava sentado ali e tava pensando Rememorando É O primeiro gaiteiro, porque eu desenvolvia de tocar de palheta, né Violão, porque eu tocava sozinho nos bares, né Claro Violão e voz e fazia bailanta de violão e voz sozinho O primeiro gaiteiro que me acompanhou foi o José Cláudio Baixado No antigo Centramela Um bar que tinha ali na Lima e Silva Bem em frente daquele Zafra ali Corretamente, Centramela Ali Bom, eu toquei no Centramela João de Barro Desgarrados Pulperia Pulperia Bar do Paulo Bar do Paulo Maria Fumaça Esse eu não lembro Claro, adiante do Bar do Paulo ali tinha o Maria Fumaça Vinha D'Alho Vinha D'Alho Alguns anos 80 disseminou Sobretudo a música gaúcha em Porto Alegre E até em bares que já existiam com outro tipo de repertório Que é o caso do Vinha D'Alho E inicia tudo Nos anos 80 Bem, anos 80 Uma penha lá no 35 Se dava sexta-feira E dali a pouco o Renato Borghetti Estoura com aquele disco que ele lançou maravilhoso Que tomou conta de todo o Brasil E o pessoal se atracou a fazer bolicho A partir da Pulperia Que é do ano de 1982 E aí foi João de Barro Tu falaste aí no Centra Mela Centra Mela O Zé Cláudio tem um retrato dele Recebi essa semana Mas magérrimo Muito magrinho Mandando o Gordiona Então E já tinha um estilo muito gaúcho Muito forte de cantar, né? Exato Eu digo que a noite de Porto Alegre Auxiliou para que as pessoas conhecessem a música gaúcha Não só na capital Como o interior passasse a reconhecer Porque a música gaúcha sempre existiu Estava aí o Gil do Teixeirinho O Zé Mendes A gente pode mostrar, sim Todos os grupos fazem sucesso Mas não havia ainda aquele reconhecimento Aqui na capital Como música popular E aí veio a rádio Que eu falei a pouco A Rádio Liberdade Botando em horário integral Música gaúcha Que só rodava às seis da manhã Isso aí E aí foi uma mão, né? É, nessa época Era feio andar até de bombaixa em Porto Alegre Tanto que nós promovíamos O passeio de bombaixa Existia Então para na hora Fazer um passeio de bombaixa de novo, né? É, passeio de bombaixa Porque as pessoas Era feio andar de bombaixa em Porto Alegre É verdade Não, a gente recebia muito recado desaforado Aí o cavalo cheio E os caras diziam O cavalo deixei lá na casa daquela senhora E aí já dá uma peleia Eu cansei de ouvir esses desaforos aí As pessoas Parece que vendo alguém de bombaixa Tinha que havia uma hostilidade Que aquilo era uma agressão Era feio Hoje de bombaixa Lenço, camisa Hoje tudo é bom ainda Mas chapéu e bote É o traje oficial do Rio Grande do Sul Se quiser ir numa festa bem bonita Se traje já vem de Gaúcho E vai ser recebido com muita distinção Isso é lei, né? Eu queria saber que o pessoal Que está até assistindo Quer te contratar Tem um telefone Um endereço Agora está na moda Rede social, né? Isso Nós temos a página no Face aí Grupo Louco de Gaúcho E o e-mail, né? E o telefone Vamos dar o telefone aí É 5193212118 É fácil? É fácil 913212118 Aí fala diretamente com a gente Não tem frescura Mas o pessoal já decorou Ficar agradecido mais uma vez Porque fazia tempo Que eu queria trazer o Adriano aqui É daqueles artistas Que a gente preza desde muito tempo E é uma felicidade recebê-lo E mostrar pra vocês A musicalidade Dos mais importantes artistas Aqui do Sul Reconhecididos como o seu trabalho Vocês viram ele cantando A todos vocês que estiveram conosco Ó Então Adriano Macedo Semana É o acampamento Farroupilhas Delegaita gaiteiro Nem vem a ponta cedendo A cadeira foi atada Tem gente que vem de longe Pra parar a madrugada A abundância da harmonia São tradições de um fogo Brotando em meio Brotando em meio a cidade Namorou o fogo de truco Levantoriam tua saudade Se encontra velhos parceiros Esse faz nova amizade Se encontra velhos parceiros Esse faz nova amizade Acampamento Acampamento Bailão Ganha boa cantoria É semana Farroupilha Na estância da harmonia Acampamento Bailão Ganha boa cantoria É semana Farroupilha Na estância da harmonia O que eu estou na pleasantira É se ainda laisser O que você vai ver É semana E